Olá pessoal, eu sou Ramon Santana, tenho 24 anos e moro no aglomerado da Serra em Belo Horizonte, Minas Gerais. E pra mim é um enorme prazer estar podendo falar com vocês hoje. Me filiei ao Partido Verde recentemente por acreditar que o partido possui as melhores pautas sociais e ambientais de acordo com aquilo que eu acredito e defendo. Nesses motivos, o que me levou a me filiar ao Partido Verde foi a esperança de encontrar pessoas que queiram se juntar a mim para poder dar voz a vilas e favelas. Devemos juntos construir políticas para essas regiões mais vulneráveis e garantir também que vilas e favelas participem das tomadas de decisões da cidade. E eu acredito que boas políticas começam atendendo os mais necessitados. Por isso te convido a filiar ao Partido Verde. Vamos juntos nessa luta?